Artistas sergipanos podem realizar as inscrições para participação de eventos aqui do Estado. A inscrição é de forma presencial até a próxima sexta-feira. O Complexo Cultural Gonzagão foi o local escolhido para a realização dos cadastros dos artistas sergipanos que desejam se apresentar nos festejos juninos do Estado. O procedimento, que era online, passou a ser presencial. Essa modificação tem principalmente um aspecto positivo. Uma nova chance que nós percebemos que a maioria esmagadora dos artistas, por algum motivo, não se sabe se por algum problema técnico no mapa ou por alguma falta de habilidade com a questão do mapa em si, faltaram alguma documentação. Então, para evitar que algum artista fique de fora, por conta da falta de alguma documentação ou duas, ou até de uma documentação completa por algum erro, nós preferimos fazer de forma presencial. Já Ilson do Acordeon, presidente da Associação dos Forrozeiros do Estado de Sergipe, acredita que a mudança tornou o procedimento mais democrático. Quando a nova gestão entrou em ação agora na FUNCAP, eles entenderam, descobriram que a maioria, uns 70, 80% de quem se cadastrou, estava com falhas, com erro, faltando documentos, faltando. Então, ia inviabilizar. Então, quem era que seria prejudicado? Os próprios artistas. Então, quem não está entendendo, achando que foi uma coisa que veio para tomar tempo, prejudicar, não foi. É o contrário. Veio ser justo com todos. As inscrições seguem até a sexta-feira. E é bom frisar, mesmo aqueles que já haviam realizado o cadastro online, precisam refazer o procedimento presencialmente. Das oito horas da manhã às quatro horas da tarde, os interessados podem levar os documentos e já na hora receber a confirmação de que tudo está correto e não há nenhuma pendência. Para muitos, é a oportunidade de se apresentar nos grandes palcos do Estado. Muito importante para a gente poder levar a nossa cultura, né? e saber que está no caminho certo, que poder mostrar nos palcos o que a gente tem de bom, a musicalidade, a cultura. A gente sabe que os editais, de uma forma geral, não é algo tão costumeiro na vida dos artistas e nesse formato você tem a possibilidade de tirar todas as suas dúvidas, conferir passo a passo o checklist, ver se há alguma pendência e no caso, havendo alguma pendência, você ter até a próxima sexta-feira tempo hábil de correr atrás, buscar a documentação e garantir a sua inscrição.